Fala galera, beleza? Rony Motovlog aqui com mais um vídeo pra vocês E rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo Mais uma dica de pilotagem pra vocês, beleza? Bom rapaziada, hoje eu quero falar a respeito de Que você nunca deve andar, galera, muito próximo dessa linha aqui do acostamento Beleza? Vou explicar por qual motivo você não deve andar muito próximo Aqui dessa linha do acostamento Bom galera, é o seguinte Quando a gente anda muito próximo dessa linha aqui do acostamento Essa pista aqui não tem acostamento porque ela é privada Mas geralmente tem um acostamento mais largo, né? Quando a gente anda muito próximo dessa linha aqui do acostamento O que acontece? Os carros geralmente eles não vão para a pista da esquerda Para ali a ultrapassar Geralmente quando você anda muito aqui Eles passam aqui do seu lado Principalmente caminhão Então isso é muito perigoso Por quê? Porque pode acontecer de você se assustar Ou exemplo, se for uma carreta O vento te jogar para fora da pista E você acontecer um acidente Você cai numa ribanceira Ou você até atropelar um pedestre Ou um ciclista Que está na No acostamento Beleza? Então galera, o que é que eu indico? Você andar sempre na sua mão É claro E sempre no meio da pista Na sua mão No seu lado direito No meio da pista Mas por que, Rony? Eu acho mais seguro andar no acostamento Não Vou lhe explicar Você andando Não sei se está saindo muito vento Galera Vou fechar aqui a viseira Você andando Na sua mão No meio da pista Beleza? O que é que os carros vão fazer? Eles vão automaticamente Passar para a esquerda Todinho E lhe ultrapassar Eles nunca vão passar No seu lado Muito próximo O que eu indico para você É Se for um caminhão Exemplo Você está fazendo uma viagem Uma viagem Uma moto de baixa cilindrada E tal Vem um caminhão muito rápido Você fica na sua mão No meio da pista aqui Na direita O caminhão Quando você olhar Aqui no retrovisor Que o caminhão Virar para a esquerda Que ele for ultrapassar Você dá uma leve puxadinha Mas nunca Fique próximo A linha do acostamento E espera o caminhão passar Por que? O caminhão Ele não vai puxar Totalmente para a esquerda Ele sempre vai querer Passar aqui Do seu lado Porque Você está no acostamento E você deu espaço Para ele passar Beleza? Isso é muito perigoso Eu viajei para Natal Numa 150 E Vinha com 80 90 E os caminhões vinham E eu sempre vacilava Ficava aqui na esquerda Na direita Em cima do acostamento Os caminhões passavam Aqui do meu lado O vento era tão grande Que eu só faltava Eu não conseguia segurar a moto Então O certo é Você vir aqui No meio da pista Beleza? Você vem no meio da pista Aí o caminhão vai fazer Ele não vai passar do seu lado Ele vai Ir para Totalmente para a esquerda Quando ele for passando É você dar uma leve puxadinha Que aí você vai ter Um bom espaço De segurança Beleza rapaziada? Esse foi o vídeo Que eu quis trazer aqui Para você Mais um vídeo de dica Sempre eu estou trazendo Vídeo de dica Aqui no meu canal De moto Beleza? Passando um pouco Da minha experiência Que eu tenho um pouco De experiência Pouquinha Mas eu tenho Que eu já viajei Um monte já De moto já Principalmente de moto De baixa cilindrada Então galera Sempre eu vou estou Trazendo a dica Aqui para vocês Quem tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Beleza? Que eu tire a dúvida De todo mundo Esse foi o vídeo Rapaziada Deixe seu like Se inscreva no canal É nóis Fui